O Super Bandido O outro fugiu O Super Bandido apagou E no cadeião O Super Bandido Escolheu o seu canto E nele sofreu E de lá saindo com a morte cruzou O Super Bandido com Deus se encontrou O Super Bandido O Super Bandido Vocês que fizeram O Super Bandido Camisa de força Número dois O seu destino sanita E de lá saindo O Super Bandido Casou com uma dona E nunca tá boa E ela o traiu O outro fugiu O Super Bandido Apagou E no cadeião O Super Bandido Escolheu o seu canto E nele sofreu E de lá saindo Com a morte cruzou O Super Bandido Com o bom Deus se encontrou Não faça mais isso O Super Bandido